Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar mais uma vez aqui na comunhão, a casa que nos acolhe como trabalhadores, que na verdade somos talvez os mais necessitados de ajuda, de acolhimento e sobretudo de oportunidade de fazer o bem. Quero agradecer a presença da minha esposa Fernanda, da minha filha Livinha, Lívia, que ainda está na barriga da Fernanda. Agradecer a presença de uma amiga muito querida, de Londrina, nossa querida Angélica Araújo. Obrigado, amiga, por você estar aqui conosco. Agradecer a oportunidade de estar ao lado do colega e amigo do coração, Douglas Frazão, nos ajudando aqui. A Expedita Dávila está um pouquinho doentinha. E aí a nossa Cristina Montaiana, talvez não tenha conseguido chegar a tempo por causa da chuva, ele prontamente nos socorreu aqui com a sua direção e com o seu carinho. Bom, meus amigos, então hoje a gente vai falar sobre psicoterapia da gratidão. Ela vai estar baseada nesta obra, sim, do Espírito Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, que tem como título Psicologia da Gratidão. Estava anunciado que nós iríamos falar sobre Pedro, a redenção do apóstolo, mas os Espíritos Amigos pediram para a gente mudar o tema. E até um programa de televisão muito grande do domingo passado foi sobre gratidão. E nada melhor para a gente começar o ano, ou para encerrar este, com um sentimento nobre e que nos faz tanto bem da gratidão. E vamos lembrar então de Casimiro Cunha, por Chico Xavier, na poesia Carta de Ano Bom. Esse poema é muito adequado ao período de festas, de encerramento de ano, não é? Então vamos com Casimiro. Carta de Ano Bom. Entre o ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura, de felicidade. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante, ser na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz, das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Então vamos aproveitar o conselho de Casimiro Cunha, neste ano novo que se inicia. Estas são as duas capas atuais da obra Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, ali quando se compra individualmente, aqui quando se compra a série psicológica completa. São cerca de 16 volumes, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que vale muito a pena vocês terem, conhecerem e estudarem. E como Douglas comentou, nós vamos iniciar, claro, com Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, nós vamos ter várias passagens falando acerca de gratidão e de ingratidão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, desculpe, no Livro dos Espíritos, na questão 937 inicia o item decepções, ingratidão, afeições destruídas. E Kardec então interroga as entidades venerandas da codificação. As decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade, não constituem também para o homem de coração, é o homem de bem, o homem sensível, uma fonte de amarguras? Resposta, sim. Mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis, serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo foi. Lembrar-vos daqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que foram pagos com ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado neste mundo, tratado de velhaco, de enganador e impostor, e não vos admireis que o mesmo aconteça convosco, que o bem que houver desfeito seja a vossa recompensa na terra, e não vos importeis com o que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova, é um teste, é uma avaliação. Para a vossa perseverança na prática do bem, se vos há levado em conta, e aqueles que vos desprezaram, serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então veja o conselho dos espíritos, pedindo para a gente não se amargurar, porque aquelas pessoas que nos pagam com ingratidão, na verdade, são egoístas, cultivam o seu próprio ego, como a egolatria, não cultivam a Deus, mas a si mesmos, colocam Deus no centro do universo, colocam a si mesmos no centro do universo. E elas, como existe essa lei de afinidade, lei de causa e efeito também, quando chegam no mundo espiritual, ou mesmo aqui na terra, elas vão atrair o que? Espíritos egoístas também. E se não auxiliam aqui na terra, também não serão auxiliados de imediato no mundo espiritual. Então veja a importância da gente ser bom, caridoso, porque do mesmo modo que nós tratarmos as pessoas, seremos tratados, inclusive no mundo espiritual. Na questão seguinte ele avança, as decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Mas será que a gente não fica frio, não fica com o coração endurecido depois de tantas ingratidões? Resposta, seria um erro, seria um erro a gente ficar frio, indiferente? Pois como dizes, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Isso é o que deve fazer a gente feliz. Sabe que se este bem não for lembrado nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. E ele então acrescenta na questão 938a, tal raciocínio, porém, não impede que o coração se usere, se machuque, se fira. Ora, daí não poderá surgir-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível, se fosse mais frio, mais indiferente? Resposta, sim, se preferir a felicidade do egoísta. Então quem busca a frieza, quem quer se tornar indiferente aos outros, vai usufruir da felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba ele, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles, por isso não deve lamentá-los. Não tem que ficar chateado nem triste. Mais tarde encontrará outros amigos, que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai-os que procedem com maldade em relação a vós, sem que o mereçais, pois bem triste lhe será o reverso da moeda. Mas não vos afligais com isso, é o medo vos colocardes acima deles. E Kardec, então, como sempre, faz comentários em várias perguntas de O Livro dos Espíritos, e ele vai dizer, a natureza deu ao homem, a necessidade de amar e de ser amado. É natural, pessoal. A gente traz as nossas carências, a gente quer receber amor, o reconhecimento das pessoas. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na Terra, é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Estarem entre amigos, como é bom estar entre amigos. No mundo espiritual, os Espíritos falam que essa alegria é muito maior até do que a que a gente experimenta quando está entre amigos aqui na Terra. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos Espíritos perfeitos, em que tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. Então, não vamos querer a indiferença e vamos buscar, sim, claro, trabalhar no bem, pelo bem. Bom, o que é que a gente poderia falar, então, dessa psicologia ou dessa terapia da gratidão? Primeiro, a gente vai ver hoje o conceito, ingratidão, o que é, causas da ingratidão, orientações bíblicas, contentamento versus acomodação, o ponto de vista que Allan Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, os quatro níveis da gratidão, soluções para a gente combater a nossa ingratidão, dicas da Seishonoye, aquela filosofia, aquela doutrina japonesa, muito interessante, que exercita muito a gratidão, a alegria, o louvor, o contentamento. E vamos terminar vendo alguns motivos para agradecer e a quem deveremos ser gratos também. Claro, vocês perceberam que isso dá para um seminário, né? Tem slides aqui para um seminário. Então, a gente vai focar hoje no cerne da questão que foi mais importante para nós, tá? Então, gratidão não é retribuição, diz Joana de Ângeles, é uma postura diante da vida, é diferente. Não é você simplesmente devolver o presente que você recebeu, mas é adotar uma postura diante da vida diferente, nos trazendo muito mais felicidade. Há pesquisas científicas de psicólogos, de médicos e verificaram que as pessoas que são mais gratas, elas têm melhor saúde orgânica e psicológica. Elas são mais saudáveis só por exercitarem essa postura da gratidão. Vamos tentar exercitá-la então também. E fazer algumas breves considerações. Nós ainda, meus amigos, nós somos praticamente todos muito ingratos. Nós não somos gratos, infelizmente não somos. Deveríamos ser mais e exercitar essa postura. Esperamos retribuição do outro quando a gente faz o bem. E Marlon Rey, que é um psicólogo do Paraná, um expositor muito querido e escritor também, Espírito, ele vai dizer que não é possível saber se a pessoa que a gente considerou, se alguém que a gente, saber, se alguém que considerou que foi ingrato conosco. Por exemplo, eu fiz um bem a uma pessoa, mas se ela não retribuiu, talvez para ela aquilo tenha sido uma coisa de só menos importância. Talvez ela não tenha tido tempo, tenha esquecido, estava corrido, enfim. Enquanto que para a gente, a gente quer ser reconhecido, a gente se revolta. Mas eu fiz isso por você. Mas é o nosso conceito. E nós somos todos diferentes. Somos obras-primas da criação. Talvez aquilo que você tenha feito para ela, ela considerasse que fosse até mesmo a sua obrigação. Então não há como saber. A gente só sabe em relação a nós. Então vamos parar de julgar o outro. E vamos analisar a nossa conduta, hoje aprendendo a ser gratos e combatermos a nossa ingratidão. Está certo? Esquece o outro. A gente não tem como avaliar. A gente não está na cabeça dele, no coração dele, para saber. E nós ainda assim os condenamos. Então nada disso. A ingratidão é famosa. Está lá, inclusive, no Evangelho de Jesus. Dos dez cegos, cegos que Jesus curou, apenas um retornou para agradecer. E aí Emmanuel, no livro Abençoa Sempre, na mensagem Dádivas Ocultas, olha o que ele vai nos dizer. Não cobres o imposto do reconhecimento a quem conduzes a migalha do teu consolo. A gente está dando a migalha, mas está querendo a recompensa. Entendendo que o erário divino, que Deus nunca te reclamou, nunca te exigiu, nunca te pediu, nunca te solicitou. Gratidão pela assistência contínua com que te assegura a bênção da própria marcha. Então Deus nunca espera a retribuição da gente. Gratidão, inclusive. E a gente quer exigir isso dos outros, não é? Não, nada disso, está equivocado. E Albino Teixeira, na mensagem O Que Mais Sofremos, olha o que ele vai dizer, nesse trecho, não está na íntegra aqui. O que mais sofremos no mundo, não é a ingratidão, não é a ingratidão das pessoas que nos faz sofrer. É a incapacidade de amar sem egoísmo. A gente ama, mas é querendo algo em troca, algo de volta, quer receber o amor de volta. O problema não é a ingratidão que nos faz sofrer. E no Evangelho Segundo Espiritismo, como nós vimos aqui com a leitura do Douglas, não é? Temos um capítulo que é muito sensível, que é a ingratidão dos filhos para os pais. Diz o Evangelho Segundo Espiritismo, que é uma das maiores dores do ser humano, é a ingratidão no seio da família. Dos filhos, sobretudo. Vamos apenas aqui, pegar o resumo que eu fiz para vocês aqui, de tudo que está nesse capítulo 14, item 9. Na mensagem de Santo Agostinho. Primeiro, ele vai dizer que Deus não nos dá prova superior às forças da gente. Então, se a gente está passando por aquela prova, a gente tem condição de superar. Se os pais fizeram a sua parte, não há culpa. Então, se o filho se descaminhou, se os pais tentaram educá-lo e tudo, ele era um espírito atrasado, não há culpa, não há preocupação. Não há que se inculpar. Olha o que ele fala também dos pais e mães que educam seus filhos. Deus reserva grande e imensa consolação para os pais. Vão dizer que a educação de criar crianças difíceis, não é uma tarefa tão difícil quanto imaginamos. Que haverá recompensas. Teremos os gozos divinos da maternidade. Infelizmente, eles não falaram paternidade, não sei porquê. Mas é porque o amor das mães é muito maior. É algo que está até no instinto da natureza. E é uma caridade imensa que é ser mãe. Não é verdade? Então, ele vai dizer que nós teremos os gozos divinos da maternidade. Vamos receber aqueles espíritos, mesmo aqueles mais atrapalhadinhos, como a gente viu na leitura com Douglas, que a gente prejudicou no passado. A gente tem que pensar, um dos dois errou. Um dos dois é culpado. Se aquela criança é difícil com a gente, se ela é grosseira, se ela tem intuitivamente uma antipatia natural contra o pai ou contra a mãe. E vamos aproveitar a benção da reencarnação para educá-la e transformá-la a pouco e pouco. Porque a natureza, a evolução é lenta e é gradual. Então, também vai dizer que precisamos ter cuidados com aquele filho, amor, vontade, firmeza e educação. O Espiritismo vem facilitar a tarefa. Tudo isso está no trecho lá da leitura. E por isso, eu convido vocês a evangelizarem as suas crianças e jovens, a casa oferece aqui aos sábados, à tarde. Tragam, tem o esde até para os jovens. Vocês vão se livrar de muitos problemas educando seus filhos desde a infância. E o que que causa a ingratidão? Bom, dois principais problemas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Vocês já sabem que vão levar a um sentimento chamado insatisfação. E a gente, então, nunca está satisfeito. A gente acha que merece mais. A gente quer sempre mais porque o homem é um ser insaciável. Diz a própria ciência chamada economia. É a ciência da escassez, porque nós nunca estamos satisfeitos. Então, nós estamos completamente insatisfeitos o dia inteiro. E aqueles pensamentos são muito tristes por causa do egoísmo e por causa do orgulho. O que não é satisfação. É aquele orgulho de se achar superior, de se achar merecedor de benesse que a gente não tem. E assim por diante. E aí nós criamos desejos idealizados. Como se fosse um filme, a gente assiste muito filme. Você tem as coisas maravilhosas, atores e atrizes lindos, saudáveis, com vidas extraordinárias. E aí esses desejos idealizados, que não correspondem à realidade, levam à insatisfação e à infelicidade. Então, primeiro a gente idealiza a nós mesmos. A gente acha que a gente é o supra-sumo e a gente não é. E até se exige muito por conta disso, gerando frustração, que a filha também. Do perfeccionismo, que vem do orgulho. A gente idealiza o cônjuge, ah, eu queria que minha esposa, meu marido fosse como a atriz, fulana de tal. O corpo, não é? A gente queria ter um corpo que a gente infelizmente não tem, ou felizmente não tem, vamos ver aqui hoje. O carro, a casa, a condição financeira e até a condição emocional e espiritual, a gente idealiza. E acha que não está legal, não está bem, a gente vive insatisfeito. E por isso a gente é ingrato. Por causa da insatisfação. Então, é uma briga entre o ego e o self. Não é? É uma imaturidade psicológica, diz a benfeitora. E ela vai comparar a uma concha, a uma ostra. A ostra tem, pode criar uma pérola, mas a pérola só surge da sujidade, daquele incômodo, daquele problema que está no seu interior, daquele cisco, daquela sujeira. E ela, para se proteger da sujeira, cria então a pérola. E aí nós precisamos muitas vezes romper essa casca da ostra para alcançar a pérola. Assim é o ego e o que é chamado self, ou ser profundo, eu profundo, enfim, como a psicologia de Jung tem defendido. Então, vamos lembrar disso, que é natural que o ego não seja grato, mas nós precisamos desenvolver o self, para que ele seja cada vez mais grato. E quais são outras causas? Vamos lá, o vitimismo, a gente diz assim, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram, a trauma de infância, olha o que meus pais fizeram. E aí Alberto Almeida nos convida, em vez de a gente perguntar isso, a gente deveria perguntar, o que eu decido fazer com aquilo que fizeram de mim? Esta é a pergunta correta. Porque sim, fizeram mal a você, e agora o que você vai decidir fazer daquilo que fizeram de você? Esta é que é a pergunta, não é ficar se justificando, isso é o mecanismo de defesa do ego. A muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. O apego aos bens terrenos, bens transitórios, a insaciabilidade, nós já falamos aqui, da economia. Se é o predomínio do instinto de conservação, que é a principal causa das nossas imperfeições morais, vai dizer o livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 3, item 10. E Joana vai dizer que os instintos nos ajudaram a superar as adversidades, os instintos são bons, eles são bons para a gente. Mas o excesso, as paixões que se acrescem a eles, é que vão gerar os problemas, ensina a obra de Allan Kardec. O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Bom, vamos ver aqui algumas falas de Paulo. Em sede agradecidos, ele fala em Colossenses. Dando sempre graças a Deus, por tudo, por tudo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Então está sempre louvando, sempre agradecendo, apesar das dificuldades. Veja que louvar, é diferente de bajular, de fazer negociatas com Deus. Isso não é a prece, a prece, louvar, é agradecer, é ver a grandiosidade do nosso Pai, em toda parte, em nossas vidas também. E não ficar fazendo negócio, ah, se o Senhor me der isso, eu quero aquilo, 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 aquilo. Podemos pedir sim, não há nenhum problema com o pedido. Mas será que a gente está sabendo louvar? Não é para ficar gritando, não é? Podemos cantar sim, cantar também, mas Deus não precisa de bajulação. É melhor o quê? É reconhecer o seu amor e sermos gratos a Ele. Isso vai nos fazer muito bem. E o contentamento, essa alegria, não é acomodação. Vejam que às vezes a gente não entende muito bem algumas frases. Olha como é que João Batista fala aos soldados. O precursor de Jesus vai dizer, contentai-vos, alegrai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. E um dia eu estava fazendo uma prova para um outro concurso, porque a gente nunca está satisfeito, já tem um bom emprego, um ótimo emprego no Brasil. E aí, querendo atender o anseio de meu pai também, além, claro, da nossa cobiça, não é? Fui fazer um outro concurso. Quando terminei, cheguei em casa, vi o resultado que não tinha passado, estava com a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. E abri ao acaso. Quando eu abri, caiu exatamente na mensagem salários do livro Pão Nosso, de Emmanuel. E o que é que está escrito lá? Contentai-vos com o vosso soldo. Ele não falou acomodai-vos, não falou? Não, mas é para se contentar, para se alegrar. Chegou o final do mês, chegou aquele dinheirinho na conta, conseguiu receber alguma coisa? Obrigado, Senhor, por mais esta doação Tua para mim. Porque tudo é devido a Deus. Um dia, Francisco de Assis estava comameando com seus amigos. E um deles, que era o mais inteligente, o mais belo, Maceu, Frei Maceu, ele estanca a marcha e pergunta, mas por que a ti, Francisco? Por que todos querem estar contigo? Por que todos querem te ouvir? Querem aprender contigo? Deus, tu não és belo, tu não és homem de ciência, tu não és nobre, Francisco, tu não és um homem inteligente, por que todos, Francisco, querem estar contigo? Ele estava invejando, claro, Francisco de Assis. E ele vai dizer, porque os olhos de Deus não viram criatura mais viva, e servam mais inútil, e o utilizam para confundir a força e a beleza, a riqueza e a nobreza, para que toda criatura saiba que a virtude vem de Deus e não de nós. A virtude vem de Deus, tudo é concessão divina, a gente é que não se dá conta, a vida, tudo, cada instante, cada respiração. Quando a gente tiver um pouquinho ingrato, leia a mensagem, o ponto de vista de Kardec, Kardec disse que quando estava aflito, preocupado com algum problema, ele se colocava na condição de espírito imortal, indestrutível, e os problemas da terra ficavam pequeninos. Leiam, dever de casa, o ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no segundo capítulo, no item 5. Bom, e quais são os níveis de gratidão? A gente pode buscar uma série delas, não é? A gente vai colocar aqui, não está no livro, tá? O Marlon relaciona três, eu coloquei quatro, para aumentar mais ainda. Gratidão pelo bem que nos acontece, isso é bem tranquilo, quando acontece o bem para a gente, a gente deve ser grato, nem sempre somos. Pelo mal que deixa nos acontecer, nós viemos aqui para cá de carro, estava chovendo, não podia ter tido um acidente? Às vezes os espíritos interferem, a gente nem fica sabendo. Pelo bem que deixa de nos acontecer, poxa, ia acontecer um bem, uma promoção, e não aconteceu. Devo ser grato por isso? Vamos analisar. E também agradecer pelo mal que nos acontece. Então a gente tem que agradecer por, tudo, de tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Bom, como é que essa gratidão pelo bem que deixa nos acontecer? Vamos aprender com Maria Dolores, numa poesia chamada Agradeço o Senhor? É linda essa poesia, do livro Antologia da Espiritualidade, da Editora da Federação Espírita Brasileira, a Psicografia de Chico Xavier. Agradeço o Senhor, presta atenção, agradeço o Senhor, Quando me dizes não, As súplicas indébitas que faço, Através da oração, Muitas daquelas dádivas que peço, Estima, Concessão, Posse, Prazer, Em meu caso, Talvez fossem espinhos, Na senda, Que me deixa percorrer, Dou-te outras vezes, Imploro-te favores, Entre lamentação, Choro, Barulho, Mero capricho, Simples algazarra, Que me escapam, Do orgulho, Existem privilégios, Que desejo, Reclamando-te, Solicitando-te o sim, Que se me florescessem, Na existência, Seriam desvantagens para mim, Ela agora no mundo espiritual, Percebeu que todo o mal que acontecia para ela, Era o bem, O bem que deixou de acontecer, Também era bem, Em muitas circunstâncias, Rogo afeto, Sem achar companhia em qualquer parte, Quando me das a solicitão por guia, Que me inspira, A buscar-te, Ensina-me que estou no lugar certo, Na família certa, No trabalho certo, Que a ninguém me ligaste improviso, Não existe casamento por acaso, E que desfruto agora, O melhor tempo, De melhorar-me em tudo o que preciso, Não me escutes, As exigências loucas, Faz-me perceber, Que alcançarei, Além do necessário, Se cumprir o meu dever, Agradeço, Meu Deus, Quando me dizes não, Com teu amor, E sempre que te rogo, O que não deva, Não me atenda, Senhor, Olha, Que poesia, Que poema, Porque o espiritismo, Vai mostrar que a riqueza, É uma prova mais perigosa, Do que a pobreza, Não tem nenhum problema com a riqueza, Se ela é fruto do trabalho honesto, De uma herança, Mas, Ela é o supremo excitante, Do orgulho, Do egoísmo, E da vida sensual, É muito difícil, Passar pela prova da riqueza, A beleza, A juventude, Quanta coisa que a gente pede, E não sabe, Que as vezes, São provas mais difíceis, Até a própria saúde, Gratidão pelo mal que nos acontece, Chico Xavier já vai dizer, Certa vez, Que o mal que nos acontece, Na verdade, É um bem, Mas que só mais tarde, A gente vai reconhecer isso, Eu agradeço, Amiga, Depressão, É uma quebra financeira imensa, Porque passamos, Eu e minha família, Porque eu fui ateu, Durante 12 anos, Meus amigos, O orgulho nas estrelas, Hoje está só nas nuvens, Melhorou um pouco, Melhorou um pouco, E lá, Foi que eu pude, Curar um pouco, Da cegueira, E buscar, A doutrina espírita, Que eu não me conhecia, Não era divulgada, Como deveria, A gente não ajuda, Na divulgação, E quando conheci, Então, Foi a minha libertação, A minha felicidade, Não é? E Marlon Heigdal, Vai dizer, Que é bom também, O mal que nos acontece, Porque hoje, Já não erramos tanto, Porque passamos, Pelas mesmas experiências de dor, Que infligimos ao outro, No passado, Então, O mal ajuda, A gente a não errar tanto, E nós não somos bons, Não é meus amigos, Todos temos orgulho, Todos temos egoísmo, Basta ver a falta de energia elétrica, Um blackout, Ou uma greve da polícia militar, Como está acontecendo, Na cidade de Natal, No Rio Grande do Norte, O que acontece? Nós depredamos tudo, Saqueamos as lojas, As joalherias, Se um caminhão tomba, Nós vamos saquear a carga, Não se preocupe, Que não vai sobrar nada, Nós somos assim, Nós apenas temos um verniz, De civilização, Nós não somos bons, Kardec pergunta, Na revista Espírita, Ao espírito Bernard Palincy, Pelo médium Vitorian Sardor, Vocês perguntam, Perdoem o francês, Que é lá do Ceará, Não sei nada de francês, E aí, Ele vai perguntar, Olha, Ele está estudando sobre a vida, No planeta Júpiter, Que é um mundo feliz, O planeta mais avançado, O sistema solar, Segundo algumas comunicações, E ele pergunta, Olha, Se o povo mais adiantado da terra, Não é? Imagine, Os mais inteligentes, Os melhores, Os pessoas mais bodosas, Fossem transferidos para Júpiter, Qual posição que eles ocupariam, Naquele planeta? E qual a resposta? A mesma posição, Que ocupa entre vós, Os macacos, Meus amigos, Em Júpiter, Nós seríamos macacos, É isso que nós somos, Olha como a gente, Leva um balde de água fria, Não é o nosso orgulho, Não é? Mas é importante, Estamos avançando, Estamos chegando, Vamos chegar lá sim, Todos nós, Com certeza, Não é? Aqui eu vou convidar vocês, Para assistir a uma palestra, Do Rossandro Kling, Sobre o Salmo 23, Ele mostrando que tudo é bom, E Deus permite o quê? A tua vara e teu cajado, Me consolam, Ele fala que estava indo bem, Tinha verdes pastos, Águas tranquilas, Refgéria minha alma, Não é guia-me pelas velezas da justiça, Mas lá na frente, Davi vai dizer, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, Não temeria mal algum, Porque tu estás comigo, E aí Rossandro, Mas senhor, Por que tinha que mudar agora? Porque estava indo tão bem, Agora vai falar de, A tua vara e o teu cajado, Me consolam, A gente precisa ainda da vara, Para defender dos lobos, Das nossas muitas imperfeições, Nós precisamos do cajado, Para ser puxado, Quando a gente está se distanciando do caminho do bem, Isso o homem só é infeliz, Quando se afasta do caminho do bem, Da lei de Deus, Não é verdade? Como ser grato? Então vamos lá, Desenvolvendo a espiritualidade, Aprender a ver o lado bom da vista, Da vida, Ver formas diferentes, E reagir a uma tragédia, Não é? Você vê ali uma enchente, Aí a pessoa, Uma senhora entrevistada, Olha, Eu estou muito triste, Chorando, Perdi tudo, Perdi tudo, Aí o mesmo repórter vai, Para entrevistar uma outra senhora, Que também tinha perdido tudo, De ponto de vista material, E ela está dizendo, Graças a Deus, Eu e meus filhos, Escapamos, Estávamos todos bem, O mesmo fato, Visto pelos olhos, Do coração, Que é grato, Ou que ainda é egoísta, Que ainda vive a ingratidão, Não é? E Marlon vai dizer, Que tudo poderia ser ainda bem pior, Se a gente, Não, Mas eu estou triste, Nazareno, Eu tive uma perda muito grande, Uma quebra, Uma doença grave, Aí ele vai dizer, Não poderia ser pior? Não, Eu estou com câncer, Mas não poderia ser um câncer com metástase? Não poderia ser um câncer mais agressivo? Não aconteceu isso? Um acidente, Mas podia ter sido pior, Você ficou o quê? Perdeu a perna? Mas podia ter perdido também o braço, Podia ter perdido a visão, Se você analisar bem tudo, Poderia ser pior, Não é verdade? Até na desgraça, A gente pode ser grato, Porque também, Inclusive a morte, Então, Ter a aceitação, Aceitar a dor, Que é um fenômeno natural da evolução, E tem um conto, Narrado por Francisco, Do Espírito Santo Neto, O médium que psicografa, O Espírito Hamed, Tem obras extraordinárias, Como Renovando a Atitude, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Etc, E ele conta uma história, Num seminário, Muito interessante, Que ele diz, Que a gente não sabe, O que é bom, O que é ruim, E conta uma narrativa, Dizendo que um senhor, Tinha um joão, Um filho, Que eles criavam cavalos, E um dia, Os cavalos, Romperam a cerca, E fugiram, E os vizinhos, Dizeram, Mas que coisa horrível, Que prejuízo, Que tristeza, O senhor vive de cavalos, E agora perdeu tudo, E ele respondia sempre, Eu não sei se é bom, Eu não sei se é ruim, Vamos aguardar, E aí os cavalos, Voltaram, Espontaneamente, Certamente passaram fome, E trouxeram junto com ele, Dezenas de cavalos selvagens, E o aras dele, Ficou abarrotado, De cavalos novos, E os vizinhos, De chegaram, Diziam, Ah, Que maravilha, Os cavalos voltaram, E ainda trouxeram outros, Você ficou muito mais rico, Que maravilha, E ele dizia, Eu não sei se é bom, Eu não sei se é ruim, Vamos aguardar, O filho, O jovem, Foi tentar montar, Um daqueles cavalos selvagens, Caiu do cavalo, E teve que engessar a perna, E aí os vizinhos, Vieram novamente, Mas que desgraça, O seu braço direito, Que lhe ajuda na fazenda, Agora engessada a perna, Como é que o senhor vai ficar? Olha, Eu não sei se é bom, Eu não sei se é ruim, Vamos aguardar, Algumas semanas depois, Vem um superintendente, Das forças armadas, E vai convocar, Todos os jovens da cidade, Para ir para a guerra, Mas quando chegam, Diante dos filhos, Daquele fazendeiro, Como ele estava com a perna engessada, Ele foi liberado, Então eu não sei se é bom, Não sei se é ruim, Vamos aguardar, Vamos aguardar, Que a doutrina espírita, Nos fala, Que tudo que nos acontece, É para o nosso bem, E que Deus só permite o mal, Porque sabe, Que dali nascerá um bem maior, Vai ter um aprendizado, Uma purificação, Não é verdade? Então as mortes, As nossas perdas, Vamos valorizar os nossos pais, É tão importante a gratidão, Em relação aos pais, Mesmo quando eles foram atrapalhadinhos, Quando nos abandonaram, Quando nos rejeitaram, Não é quando jogaram na lata de lixo, Mas só de ter a vida, Da fila imensa, Da gente implorando a oportunidade, De reencarnar, Sofrendo muitas vezes, No mundo espiritual, A fila é grande, Não é por acaso, Que a fila é grande, É porque tem muito sofrimento, No mundo espiritual também, A visão católica do purgatório, Não é equivocada, Muitos de nós, Precisamos da bênção, Da reencarnação, Do esquecimento do passado, De uma nova oportunidade, Então na, Constelação familiar, É muito importante, O perdão aos pais, Aos ascendentes, A gratidão, Aquilo é fundamental, É terapêutico, Dizem, Os teóricos, Os teóricos, Dessa, Dessa prática, Não é? Então declare hoje mesmo, Seu amor, E todos os dias, Sua vida, Não é? Vamos fazer isso, Vamos ligar nosso paizinho, Nossa mãezinha, Nosso avô, Nossos tios, E que motivos Nazareno, Você tem para nós agradecermos? Vamos lá, Primeiro a imortalidade, Nós somos que nem um super homem, Como as super moças, Nós somos indestrutíveis, Este corpo é só uma roupa, Deus nos dará quantas forem necessárias, Não temos que nos preocupar com isso, Divindade, Nós somos divinos, Nós não somos filhos de Deus? É verdade, E está lá, Jesus pergunta, Não está escrito, Vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, Vós sois deuses, E filhos do Altíssimo, Todos vós, Nós somos Deus, Com dê minúscula, Claro, Não é? Deus no sentido de filhos de Deus, Deus só nos dá fato, Que nós podemos suportar, A vida, Não é? Nós pedimos para nascer, Então que bom que a gente tem a vida, Pelo esquecimento do passado, É uma maravilha poder esquecer o passado, Aqueles nossos obsessores, Que estavam nos perturbando, Vêm como filhinhos, Lindos, Esquecem de tudo, Nós também, E a gente fica babando em cima deles, Aquele amor maior do mundo, É o maior amor que existe, É quando você é pai, Quando você é mãe, Por mais que digam que você conhece amor, Você não conhece, Você vai conhecer quando você for mãe, E quando você for pai, Todas as mães me dizem isso, Não é? Então vamos aproveitar, Não é? E agradecer, O esquecimento do passado, O espírito não retrogrado, Então não tem perigo, A gente está sempre avançando, Ou no máximo estacionado, A salvação é muito fácil, Basta fazer a caridade, Porque fora da caridade, Aqui não há salvação, Claro que caridade é benevolência para com todos, Isso é bom, Quem é bom faz caridade mesmo, Material, Visita o enfermo, Ajuda, Leva comida, Alimenta, Etc, Não é? Visita na prisão, É também indulgência para com as imperfeições alheias, Dá um desconto para o defeito do próximo, E perdão das ofensas, E ser benevolente inclui tudo, Não precisava nem dizer o resto, Mas os espíritos reforçam a indulgência, E reforçam o perdão, Não precisava, Porque quem é benevolente, É indulgente, Quem é benevolente, Perdoa, Mas olha como isso é importante, Então vamos dar esse presente, Para Jesus de Natal, Não foi o aniversário celebrado, Não é? A data de nascimento de Jesus, Agora dia 25 de dezembro, É uma convenção, Mas vamos dar um presente para ele, Que pessoa você precisa perdoar, E não perdoa ainda? Aquele parente difícil, Aquela pessoa complicada, Aquele colega, Vamos dar um telefonema para ele, Mandar um WhatsApp, Um e-mail, Vamos dar um presente do perdão para Jesus, Porque o perdão é o sacrifício mais agradável, A Deus nosso Pai Celestial, E certamente a Jesus, Não é? A alegria da maternidade, Não é? Agradecer pela maternidade, Hoje a gente tem a fertilização in vitro, A inseminação artificial, Tem a adoção, Tem tantos modos da gente ser pai, Ser mãe, E ter essa grande alegria, Esse grande amor, Pelo livre arbítrio, Nós temos a liberdade, Nós temos a soberania, Sobre os nossos destinos, Nós decidimos, Como é que vai ser o nosso futuro, Como é que vai ser a reação, Diante da nossa ação, Depende do nosso perdão, Porque com a mesma medida que medir, Diz, Vos mediram a vós, Pelo perdão de Deus, Vejam a parábola do filho pródigo, Que Jesus nos ensina, Perdão, Inesgotável, Infinito, Do nosso Pai Celestial, Pronto para nos receber, De braços abertos, Para o trabalho no bem, Para a casa, Colocando como filho, Não é como servo, Como filho, Para que ele chegue, Na condição, Que lhe é, Devida, Que o pai, Ele não precisa nem pedir perdão, O pai não deixa nele falar, O pai, Ele quer ser funcionário do pai, Porque estava comendo, A comida dos porcos, E nem isso lhe deixavam, E ele, Não é o pai, Coloca ali o anel, A roupa, As sandálias, Tem todo o sentido, Vejam depois, Essa parábola, Do filho pródigo, Na palestra de Arô, Doutra Dias, Que é maravilhosa, Vale a pena conhecer, Providência divina, Agradecer pela doutrina espírita, É o conhecimento, Que nos liberta, Essa terra, Que é chamada de purgatório, Os espíritos dizem, Que a terra é uma espécie de purgatório, O problema é que a gente quer ser feliz, Completamente feliz, No purgatório, Tem uma coisa errada, Não tem com a gente, A gente não entendeu muito bem, Porque expiação, É cumprimento de pena, É como estar, Num lugar, Preso, Aqui é como se fosse um presídio, Os espíritos falam também, Claro que é também, Um lar, É uma escola, É um local de trabalho, É uma oficina, É tudo isso, E vai estar se tornando, Um mundo muito melhor, Mais espíritos falam, Que o mundo de expiação em provas, É uma espécie de purgatório, Não tem que ter medo de ir para o umbral, Nós já estamos no umbral, Aqui é o umbral, Todos vamos sofrer, Sem exceção, Não deveremos cultivar o sofrimento, Mas não deveremos nos revoltar, Diante da nossa condição, A oportunidade de recomeço, Pela reencarnação, Provas, Provas são uma oportunidade, De crescimento, De ir para lugares melhores, No mundo espiritual, De avançar, De crescer, Expiação, É purificação para a felicidade, E podemos trocar, A expiação, Sofrimento, Por trabalho no bem, Diz a mensagem, Remuneração espiritual, De Emmanuel, Diz o livro dos espíritos, Que é essa número 1000, Que é essa número 770A, Também, Que a melhor forma de expiação, É fazer a maior sombra de bem, Do que mal, Que seja possível, Problemas espíritas, Não tem problemas, Nós temos, Desafios evolutivos, Que maravilha, É muito mais chique, Muito mais otimista, Não é? E não é verdade, Não está lá no evangelho, Segundo os espiritistas, Que os espíritos atrasados, São instrumentos para a nossa elevação, Para o nosso crescimento espiritual, Eles são nossos, Personal trainers espirituais, É, Não digo mais que vocês tenham obsessores, Vocês tem inimigos desencarnados, Não, Digo que vocês tem, Personal trainers espirituais, Que é muito mais chique, Não é? Só as pessoas chicas, Que tem personal, Depressão, Não, Não tem depressão, Entra em reflexão, Como eu, Ou diga que está romântico, Aqueles poetas, Pintores, Músicos, Era tudo depressivo, Só que eu não tinha a palavra depressão, É a palavra nova, É a palavra recente, Não é? Então eu não digo mais que tem depressão, Eu entre em reflexão, Ou questão romântica, Por alguns dias, Mas que tudo passa, Isso também vai passar, E ela passa, Que maravilha ela passa, Meus amigos, Não é? Então, Lembrar, Que você está na condição de ajudar, Ajude, As recompensas, Que Jesus e o Espírito de Verdade, Prometem, Em cêntro, Jesus vai dizer, E o Espírito de Verdade também, Há quem diga que é Jesus, Inclusive, Fica a informação, Vai dizer a Pedro, Que receberemos em cêntro, Plo, Cem vezes mais, Tudo aquilo que renunciarmos na terra, Por amor dele, Ou do seu evangelho, Desde agora, Com perseguições, E na vida eterna, Cem vezes mais, E o Espírito de Verdade fala também, Que os espíritas receberão, Em cêntro, Tudo aquilo que houverem esperar, Olha que maravilha, Quanta recompensa, O sofrimento depende de mim, Não depende de mim, Depende, Está nas nossas mãos, Nós podemos resolver, Decidir, Porque depende de mim, Da minha misericórdia, Ou da minha inveja, Do meu orgulho, Do meu egoísmo, Do meu apego, Está nas nossas mãos o sofrimento, Não está nas mãos dos outros, Nazareno, Mas tem gente que não é feliz, Bom, Aqui na terra, Dá para ter um tipo de felicidade comum a todos, Do ponto de vista material, É a posse do necessário, Não é nem propriedade, É posse, Pode até ser alugado, Morar de favor, Eu morei muitos anos de favor, E do ponto de vista moral, É a consciência tranquila, E a fé no futuro, Então dá para ter, Um felicidade básica, Aqui na terra, Quase todos nós, Vamos ajudar aqueles que não tem, O necessário, Porque muitas pessoas, Não tem o necessário, Convido vocês a, A conhecer o projeto, Fraternidade sem fronteiras, Que ajuda crianças, Ófãos na África, Procurem na internet, Fraternidade sem fronteiras, Pelo alimento, André Luiz recomenda, Que a gente ore, Antes das refeições, Meu Deus, Agradecer pelo fazendeiro, Pela plantinhas, Pelos animaizinhos, Que deram suas vidas, Para que a gente ali, Continua se saudável, Firme, É tão bom, A gente até fica com menos ansioso, Come menos, Emagrece, Porque a gente come, Não é ansioso demais, Não é? Não, Faz uma prece, Come mais devagar, Agradecendo a Deus, Pelo conhecimento, Não é que traz consolo, Que evita sofrimento, Traz esperança, Sobretudo o conhecimento espírita, Pelo emprego, Pela nossa ocupação, Pela localidade, Por termos nascido no Brasil, Que os espíritos falam, Humberto de Campos, E muitos outros, Que tem como missão, Ser o coração do mundo, A pátria do evangelho, Não é ser uma superpotência, Que é, Mas não é isso, É ser a pátria do evangelho, Como a gente vê, Que a pátria do evangelho, Foi o que? Foi a palestina lá, Não é? Na verdade, A palavra correta, Me ensina sempre o Douglas, Essas são as terras de Israel, Aquela região ali, Dos israelitas, Era lugar de sofrimento, De guerra, Lugar do evangelho, Não quer dizer, Lugar de facilidades não, Não é verdade? Facilidade, Somos os trabalhadores, Da última hora, Vamos ganhar o mesmo salário, Trabalhando só uma horazinha, Do que quem está trabalhando, Há séculos e séculos, Pela ciência, Que traz a medicina, A tecnologia, A agricultura, Não é? Pela doença, Que é um dreno energético, Pela morte, Que é a libertação, Aqui da prisão, E pelo umbral, Que é o espada, O espírito, Onde a gente se purifica, A gente sai de lá, Muito melhor, Passando pelo umbral, A gente como se fosse pelo spa, Sai magrinho, Sai bonito, Vai perdendo aquelas gordurinhas, Do orgulho, Do egoísmo, Do materialismo, Dos ciúmes, Dos apegos, Doentios, A gente sai de lá, Muito melhor, Do que quando a gente chegou, Vejam André Luiz, No livro Nosso Lar, Não é verdade? Tudo é para o nosso bem, Agora a gente pode, Não precisar ficar lá, Basta a gente querer, Basta a gente seguir, A lei de Deus, Não é? Devemos agradecer a quem? A Deus, A Jesus também, Que vem, Testemunhar o amor, A resignação, A fé, O sofrimento, Ele não desdenha do sofrimento, Ele aceita, Pelos nossos mentores, São nossos melhores amigos, São nossos mentores espirituais, Nosso anjo da guarda, A gente nem lembra deles, Quem lembra do seu anjo da guarda, Na hora de fazer uma prece? Amigos queridos, Dedicados, Fieis, Que assumem o compromisso, Estar a nossa encarnação inteira, E às vezes várias encarnações, Agradecer a nossa mãezinha, Esse anjo que nos permite, A materialização no planeta, E recomeçar, Ter a bênção da reencarnação, O amor das mães, Mesmo quando a gente não tem, Mas a gente tem alguém que cuida, Que criou, Que nos ajudou, O pai, Tão importante também, Hoje a gente tem tantas crianças abandonadas, Se os pais não abandonassem os lares, O espiritismo, Não é contra o divórcio, Mas nós estamos separando, Por qualquer motivo hoje, Está um absurdo, Se não tivéssemos tantas mães, Pães, Mães abandonadas, Nós não teríamos tanta criminalidade, Tanta violência, Tanta dependência química, Tantos problemas, Tantos abortos, Inclusive, Tanta corrupção, Porque precisamos da paternagem, Dos limites, Da educação, Que o pai realmente é que tem o papel de fazê-lo, Agradecer pelos nossos familiares, Esposos, Irmãos, Tios, Avós, Filhos, Cunhados, Não esqueçam dos cunhados também, Dos sobrinhos, Etc, Agradecer pelos amigos, Como é bom ter um amigo, Sei lá, Na hora do cafezinho, Eu vou lá, Aprender com Douglas, Beber, Como ele tem cultura esse rapaz, É verdade, Eu percebo que foi uma concessão divina, Para mim, Estar lá, Trabalhar no mesmo lugar, Porque as coisas que eu aprendo erradas, Ele me conserta, Ele me corrige, Ainda tem muita coisa errada, Mas ele me ajuda, Eu estou com uma dúvida, Douglas, Nesse negócio da Bíblia, Que ele vai, Não, Nazareno é assim, Assado, Como é bom ter amigos, Compartilhar momentos, Não é? De alegria, Compartilhar sentimentos, O corpo, É o nosso jumentinho, Dizia Francisco de Assis, A gente agradecer pelo corpo, A agradecer aos obsessores, As pessoas difíceis, Que são instrumentos para a nossa elevação, Aos cristãos primitivos, Meus amigos, Que deram suas vidas, Morrendo nos circos romanos, Queimados, Empalados, Crucificados, Lançados às feras, E nós conhecemos Jesus, Graças a eles, Aos pioneiros do espiritismo, Desta casa, Que nós estamos aqui hoje, Com todo o conforto, Com tantas bênçãos, E quem começou, Não enfrentou dificuldades, Quanto maior o sacrifício, Maior o mérito da ação, Ensina o livro dos espíritos, Trabalharam com sacrifício, Hoje é muito fácil, Agradecer para o Divaldo Franco, Pelos inventores, O cara que inventou o ar condicionado, Que maravilha, Eu sou lá do Ceará, A gente adora o ar condicionado, O WhatsApp, Imagine ficar sem o WhatsApp, Não é? Pelo GPS, Pelo Waze, Tanta maravilha, Que tem na ciência, No conhecimento, Não é? A dica do Seishonui, A gente vai deixar para vocês, Buscarem em casa, Na internet, Em livros, Está certo? Só uma frase, De Masaharu Tanigus, Deus sabe o que é necessário, Para mim, E já me atendeu, Muito obrigado, Olha que coisa, Olha que sabedoria, A gratidão, Não é condicionada, Pela quantidade de idade, Ela vem do despertar da alma, A gratidão de Francisco de Assis, Não tinha nada, E tinha tudo, E ele estava sempre agradecendo, Louvando, Cantando, Nós somos herdeiros de Deus, Nós somos filhos de Deus, E aí ele nos traz o cântico das criaturas, E para nós encerrarmos, Vai ser a nossa prece, Não é? Por conta do horário, Vamos fazer como Amélia Rodrigues, Pela psicografia de Divaldo Franco, No poema da gratidão, Que vocês devem conhecer, Na voz de Divaldo, E eu que me tornei palestrante, Professor, Não é? Facilitador de estudo, Graças ao exemplo, De Divaldo Pereira Franco, Muito obrigado, Divaldo, Se você estiver me assistindo, Um dia, Nós estamos aqui, Tenho muita alegria, Devo muito a você, Que Deus te abençoe, É uma das muitas versões, De Divaldo, Que ele declama, Sempre lhe altera alguma das versões, Senhor, É a nossa prece, Como eu gostaria de dizer-te, Que amo a vida, Que para mim é bela, E é consentida, Deixa-me agradecer-te, A honra de viver, Muito obrigado então, Por tudo que tu me deste, Por tudo que tu me das, Muito obrigado pelo ar, Pelo pão, Pela paz, Muito obrigado pela beleza, Que meus olhos podem ver, No altar da natureza, Olhos que fitam o céu, A terra, E o mar, Que acompanham a ave ligeira, Que voam a fagueira, Pelo céu de anil, E se detêm na terra verde, Salpicada de flores, Em tonalidades mil, Muito obrigado Senhor, Porque eu posso ver meu amor, Mais diante da minha visão, Eu detecto cegos, Que se debatem na escuridão, Que tropeçam na multidão, Que andam na solidão, Por eles eu oro, E a ti eu imploro com miseração, Porque eu sei que depois desta lida, Na outra vida, Eles também enxergarão, Muito obrigado Senhor, Pelos ouvidos meus, Que me foram dados por ti, Meu Deus, Ouvidos que ouvem, O tamborilar da chuva no teleiro, A melodia do vento nos ramos do almeiro, As lágrimas que choram, Pelos olhos do mundo inteiro, Ouvidos que ouvem, A música do povo que desce do morro, Na praça a cantar, A melodia dos imortais, Que a gente escuta uma vez, E não esquece jamais, A voz melodiosa, Canora, Melancólica do boiadeiro, E a dor que chora, Que geme, No coração do mundo inteiro, Pela minha faculdade de ouvir, Pelos surdos eu te quero pedir, Eu sei que depois desta dor, Do teu reino de amor, Eles voltaram a ouvir, Obrigado também pela minha voz, Mas também pela voz que ama, Que canta, Que ensina, Que alfabetiza, Que ilumina, Que trauteia uma canção, Pela voz que o teu nome profere, Com sentido a emoção, Pela minha faculdade de falar, Beija-me por aqueles, Que não podem anunciar o teu reino, Suplicar ajuda, Aqueles que padecem de afasia, Os que não cantam de noite, Os que não falam de dia, Eu sei que depois desta prova, Na vida nova, Eles também cantarão, Mas, obrigado pelas minhas mãos, Pelas mãos que aram, Que semeiam, Mãos que agasalham, Mãos do amor, Mãos de ternura, Mãos que libertam da amargura, Mãos que apertam mãos, Mãos que assinam leis, Mãos de caridade, Mãos de solidariedade, Mãos de psicografias, Mãos de sinfonias, Mãos de cirurgias, Mãos de poesias, Pelas mãos, Que atendem a velhice, A dor e o desamor, Que agasalham no seio, O filho de um corpo alheio, Sem receio, Como se fosse do próprio seio, E pelos pés que me levam a andar, Sem reclamar, Muito obrigado Senhor, Porque eu posso bailar, Diante do meu corpo perfeito, Eu te quero louvar, Porque eu vejo na terra, Aleijados, Marcados, Amputados, Paralisados, Desesperados, Que não podem se movimentar, E eu posso andar, Eu rogo por eles, Eu sei que depois desta expiação, Na outra reencarnação, Eles também bailarão, Muito obrigado por fim, Pelo meu lar, É tão maravilhoso ter um lar, Não é importante se esse lar, É uma mansão, Uma favela, Um bragato de dor, Um bangalô, Um ninho, Uma casa de amor, Seja lá o que for, Mas é importante que dentro dele, Exista a figura do amor, Do amor de mãe, Ou de pai, De mulher, Ou de marido, De filho, Ou de irmão, A presença de um amigo, Alguém que nos dê a mão, Pelo menos a companhia de um cão, Porque é muito triste viver na solidão, Mas se eu ninguém tiver para me amar, Nenhum teto para me agasalhar, Uma cama para repousar, Nem aí reclamarei, Nem maldirei, Pelo contrário, Eu cantarei, Porque eu tenho a ti, E te quero dizer obrigado Senhor, Porque eu nasci, Pelo teu infinito amor, Muito obrigado Senhor, Um feliz ano novo, Com Jesus, Repleto de paz, E realizações do bem, Para todos vocês, São os votos, Dos amigos, Nazareno, Fernanda, E a Lívia, Que está ali, Acompanhando a filhinha, Meus amigos, Eu queria fazer um vídeo convite, Para vocês, Bem rápido, Foi a nossa prece agora, Não é? Colocar um vídeo, Do convite, Do nosso querido, Paulo Maia, Presidente da Federação Espírita, Do Distrito Federal, Tem um convite, Muito especial para nós, Olá, querido amigo, E colaborador do bem, Estamos de volta, Com mais uma edição, Do nosso Congresso Espírita, Do Distrito Federal, É nosso quarto congresso, Com a temática, O bem e o mal, E seus efeitos na sociedade, Propomos uma profunda reflexão, Neste momento convulsivo, Em que vivemos, Mais uma oportunidade, De reunirmos a família do bem, Na capital do país, Vibrando em harmonia com Jesus, Envolvendo nossas instituições, E toda a sociedade, Venha participar conosco, Traga a sua família, Teremos atividades para adultos, Jovens e crianças, Teatro, Oficinas, Palestras, Debates, E muito mais, O mal é necessário, Faz parte de nós, O bem prevalecerá, Venha conosco, Então o quarto congresso espírita, Do Distrito Federal, Vai acontecer, De 20 a 22 de abril, É, Sexta a domingo, Lá no Centro Internacional, De Convenções do Brasil, Está em cima, Abril já está aí, Teremos 12 palestrantes, E artistas, Não só com os adultos, Mas também com os jovens, Com crianças, São 300 lugares para jovens, Também tem lugares para crianças, De 5 a 11 anos, Então vocês estão todos convidados, Tem ingressos promocionais, Você comprando antecipadamente, Tem desconto, Vocês encontram, Não é, Pelo site da FEDF, É, FEDF.org.br, Tá, Lá você compra, Pelo cartão de crédito, Pelo cartão de débito, Pelo boleto bancário também, E se você preferir, Pode comprar presencialmente, Aqui na comunhão, A gente costuma ter um voluntário, Ali fora, Tá, Eu vou estar, Lá na livraria, Quem quiser fazer a inscrição logo, Que é muito bom, Porque você garante, O preço promocional, Que vai estar até o final do mês de janeiro, Tá, Vai ser até 31 de janeiro, O preço promocional, Quem não puder pagar, Solicita uma cortesia, Então também vai poder participar, Quem não puder pagar, É só ela fazer, Eu preencher os dados, Lá no site da FEDF, Tá certo, E com esse recurso, A gente subsidia, Os ingressos dos jovens, Que vai pagar bem baratinho, E as crianças, Que vão ter também, Todos os lanches, Todas as refeições, Servidas lá diante do congresso, Tá bom, Com esse recurso antecipado, Por isso que a gente pede, Que vocês comprem antes, Porque a FEDF, Tem mais recurso, Para fazer uma boa divulgação logo, Já começar a colocar notas, Na imprensa, Colocar altidose na rua, Para que as pessoas, Que não conhecem o espiritismo, Que tem medo de vir aqui, Para uma casa, Tem medo de ver espírito, Tem medo de vir para cá, Tem que traçar a tradição da família, Talvez num local, Como o Centro de Convenções, Internacional do Brasil, Não é que é ali, No setor de trechos, De clube sul, Ela talvez vai poder, São dois mil lugares, Para adultos, Seiscentos, Trezentos jovens, E eu acho que 60 crianças, Então, Não deixe para amanhã, Garante sua inscrição, Eu vou estar na livraria, Aqui da Comunhão hoje, Fazendo inscrição, Online, Para quem desejar, Tá certo? Você já garante o seu ingresso, Ou você em casa, Pode fazer a solicitação, Da sua cortesia, Para você também, Estar conosco, No quarto congresso espírita do DF, 20 a 22 de abril de 2018, Lá no Centro de Convenções, Centro Internacional de Convenções do Brasil, Obrigado, 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 Obrigado,